Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafa, começando mais um vídeo aqui no canal. Bem pessoal, trago um vídeo diferente pra vocês, tá? Trouxe aqui um vídeo de escultura em 3D, desta cabeça de tiranossauro. É um vídeo diferente, pois estou sem material de desenho no momento, mas creio que logo os vídeos de desenho vão voltar normalmente, ok? E trago esse vídeo aqui, desse timelapse, tá? Deu esculpa aí nessa cabeça de dinossauro. Espero que vocês gostem do vídeo. Se quiserem outros tipos de modelos, outros trabalhos de escultura, eu posso estar trazendo aqui pra vocês, certo? Fiquem com o vídeo. Se gostar, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Certo? Um abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!